O Mário Covas, como prefeito, teve a iniciativa de montar o primeiro Conselho Municipal da Condição do Idoso. E que era justamente para trazer a população idosa a participar da realização das políticas públicas que eles queriam para a sua vida aqui na cidade de São Paulo. E dentro desse período, o idoso se tornou visível na cidade de São Paulo. O Mário Covas já teve a primeira ousadia na época, que foi criação da gratuidade do transporte coletivo. Foi o primeiro bilhete de ônibus. Ele tinha uma carteirinha para a gratuidade do idoso. Foi um avanço. Acho que nem no mundo tinha gratuidade ainda de transporte coletivo para a pessoa idosa. Ele tinha essa visão. Eu tenho em mãos até hoje um plano de governo que ele fez só para as pessoas idosas. Que era um eixo de integração, misturando saúde, assistência social, cultura, lazer, tudo junto. E com isso, dentro dessa ideia, é que ele fez o primeiro centro de referência do idoso lá na Zona Leste. E que ele só não inaugurou, porque ele infelizmente faleceu, o da Zona Norte do Mandakí. Que são dois equipamentos fantásticos e que congregavam todos esses eixos. Mas outro equipamento também que a gente pode dizer que é muito importante para os idosos são os centros de convivência e os centros dia. que é onde o idoso passa o dia todo lá e volta à noite para casa, continuando a sua convivência com a família. Esse é o equipamento que hoje todos os idosos pedem.